Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom tropa, quero começar o vídeo hoje agradecendo a vocês pelo carinho de cada um de vocês que tá se inscrevendo aqui no canal, bem. E também desejar um ótimo começo de semana pra todos nós, não é mesmo, Platinose? Segundona, né bem? Acabou o final de semana, Platinose que agora vamos voltar... Platinha safado. Vamos voltar aos trabalhos da tropa. Olha o foco total, bem. 100% foco. Galera, tinha um Platinose aqui dentro, eu tirei o resistor e eu vi que ele ia morrer aqui dentro da sala, né tropa? Então eu peguei isso aí pra fazer de conta que eu tava longe, pra fazer de conta que eu não tinha cama aqui também, né galera? Acho que ele não viu o meu nome, que tava aqui, que é o nome chinês, o servidor tá cheio de nome chinês aqui. Até por causa dos hacks, né tropa? Geralmente usa esses nicks chinês. Nossa! Que isso, tropa? O cara deixou ser 4 pra trás, meu Deus do céu. Será que não tem nenhum cofre liberado? Que isso, Platinose? O alfa tem 3 cofres liberados aqui, bem. Sem falar dos gatinhos ainda, né? Que tem mais 12 cofres, se eu não me engano. Quadradinho de cofre aqui, não é mesmo, Platinose? Bom, galera. Eu vou começar a raidar as bases agora, né galera? Eu vou começar a gastar o loot todo, não é bem? Como eu falei pra vocês, né galera? Dá uma provocada nos platinos aí, né tropa? Ver como é que a base se comporta aí no raid online, né galera? Que eu falei pra vocês, eu fiz a base mais segura do servidor, né? Entre asmas, né galera? Não é bem a base mais segura do servidor não, porque... Meio que não dá muito certo, né galera? Como eu expliquei pra vocês a questão das fundações lá, né? Então não dá muito pra dizer que é a base mais segura do servidor, porque não ficou igual, né galera? Ficou totalmente diferente, né? A pegada da base é mais ou menos a mesma coisa. Ah, bamba! Mas enfim, galera, é só mais pra segurar o raid, né tropa? No caso ali do... Se for raid off, tropa, eu acredito que a galera consegue achar o loot, né? Pegar o gabinete ali, aquelas coisas. Até porque é uma base bunker, né galera? E a base mais segura do servidor, tropa? Ela segura a raid também off, tá? Ela é mais segura do servidor justamente por causa disso, galera. Porque você estando online ou off... Ah, bamba! De qualquer forma, a galera não consegue achar o loot, tropa. Por quê? Porque o gabinete principal da base e o loot principal da base ficava escondido. Assim como a gente faz lá no Evo, tá galera? Então é por isso que ela é uma base anti-raid, né? Porque a galera raida, atravessa a base de um lado pro outro, mas não consegue achar o loot, não consegue achar o gabinete. Ah, bamba! E você estando online, você segura a raid, né, tropa? E você estando off, a galera raida, mas não acha loot, não acha gabinete, não acha nada, né, bem? Então é por isso que você pode dizer que nunca tomou raid na base, né, tropa? Agora, galera... Como eu falei pra vocês, essa base ali, tropa, eu vou começar a provocar agora os platinos. Eu vou gastar o loot que eu tenho aqui, né, galera? Tem um pouco mais de pólvora na base ainda. Eu vou fazer algumas dinamites, vou ver o que eu faço ainda. Mas eu não vou mais farmar, né, tropa? Como eu falei pra vocês, tem hack no servidor, né, tropa? Então eu não vou ficar perdendo meu tempo focando no servidor. Pra depois o hack vir atravessar dentro da minha base e quebrar o gabinete lá só com duas bombas a hora, né, pra chão? Então eu não vou ficar perdendo tempo num servidor desse, né, tropa? Mas enfim, galera, como eu falei pra vocês, tropa, hoje tem live de novo, 7 horas da noite, até meia-noite, uma hora da manhã ali, lá no canal de lives, tá bom, Pratinovski? É live de Lestes Lange, tá bom, tropa? E a respeito das lives também, galera, eu comprei um outro microfone agora, tropa, um microfone mais profissional, né, bem... É carinho, né, tropa? Bem caro pra caramba. Ah, bamba! Daquela vez que eu tinha comprado microfone, né, tropa? Eu tinha comprado três, né, dois microfones, né, e a câmera, né, galera? Só que daí um dos microfones não veio, né? Ah, bamba! Esse agora eu comprei ontem, galera, no final aí, que eu achei até engraçado, galera, porque eu comprei no final de semana, tropa, eu comprei no domingo aí, e no mesmo domingo já foi despachado, galera. Então foi despachado pela transportadora, né, então é bem provável aí que daqui uns dois dias já tá aqui na cidade, né, tropa? Uma coisa que eu achei até engraçada, né, que até mesmo no final de semana, galera, então eu comprei pelo Mercado Livre, né, um pouquinho meio caro, né, tropa? Mas só que não adianta, galera, é uma coisa que eu deveria ter comprado já antes, né, quando o outro não veio, não deveria nem ter ficado com aquele simplesinho, né? Ah, bamba! Melhor que ele é um microfone bom, né, galera, baratinho, coisa de 60 reais, se não me engano, esse microfone que eu tenho aqui, só que ele não é um microfone profissional, tropa, é o mais simples que tem, eu acho que do mercado aí, né? E aí eu comprei esse outro aí, tropa, eu não vou nem falar pra vocês a questão de preço aí, mas ele é bem carinho, tá, galera? Mas enfim, é um microfone bom, né, tropa? Então eu vou começar a gravar esses vídeos pra vocês, fazer as lives com qualidade melhor ainda. Ah, bamba! No caso das lives, galera, depois que chegar esse microfone, eu vou começar a gravar a live pra vocês aí, fazer a live, né, galera, pra vocês, do emulador, tá, tropa? Vou começar a jogar no emulador, tá bom? No caso de Lash. E outra coisa também, galera, como eu falei pra vocês, as lives, por enquanto eu tô fazendo lá no canal secundário ainda, por causa que eu tenho que juntar 4 mil horas lá, tá bom? Se eu não conseguir juntar essas 4 mil horas até 30 dias, né, tropa? Aí eu vou ter que mandar de novo... Aram! Eu vou ter que remandar de novo, né, tropa? A questão aí da monetização do canal, tropa, enfim, aí você tem que esperar mais 30 dias, tá? Mas não muda nada, galera, só a questão é que eu não quero ter que mandar de volta e esperar mais 30 dias depois, tá bom? Mas enfim, Pratinovski, depois que juntar essas 4 mil horas ali, tropa, eu vou começar a fazer essa live aqui no canal principal, tá bom? E aí, galera, eu vou começar a abrir servidores de novo pra gente no Last Slunch, tá? E aí o foco é total, bem. Aram! Como eu falei já pra vocês, né, galera? Lembrando também, tropa, pra quem tá abrindo servidor aí do Last Slunch, tá? Ou tá pensando em abrir, fala com o Alpha primeiro, bem. Aram! Se alguém quiser patrocinar um servidorzinho aí, tropa, é só falar com o Alpha, galera. Manda mensagem lá no Instagram, tá? No Instagram do canal, tá, galera? Que é PlayAlphaX, tá? Não é o Instagram pessoal. Ah, bamba! Ou pode mandar mensagem lá no e-mail também, né, tropa? No e-mail profissional que tem aí. Pode mandar lá também que já passa o número do WhatsApp. Ah, bamba! É, como eu falei pra vocês, galera, eu quero fazer alguns torneios, né, tropa? Aí no Last, tá? Não é valendo dinheiro, tá, galera? Igual antes tinha aí que os patinhos estavam patrocinando. E agora, como eu falei pra vocês, né, galera? A galera nem patrocinando no servidor não tá mais. Ah, bamba! Já por causa dessa questão aí que o servidor não conta dano, essas coisas, né, galera? E aí eu mesmo nem fico no servidor, né, tropa? Eu começo o servidor livre e depois já quito porque não dá muita raiva, tropa. Mas, como vocês já sabem, né, galera, que eu tava avisando pra vocês antes, eles já tão mexendo nessa questão aí dos servidores, tá bom? Eu vi, como eu falei pra vocês, essas duas moças lá do Discord, conversando com a galera lá, tropa, do Discord, sobre essa questão aí, tá? E aí eu vi que eles responderam que eles já estão trabalhando nessa questão dos servidores mod BR, tá bom? Então vai ser resolvido esse problema aí dos ping. Então nós não vamos mais sofrer com ping alto, né, tropa? Ou seja, praticamente eu, por exemplo, já não vou mais jogar servidor mod... É, servidor oficial, né, tropa? Só servidor mod, bem. Fazer aqueles campeonatos top pra gente aí, né, galera? Então vai ser cada vez melhor, bem. E o foco do jogo vai ficar 100%, galera. Como eu falei pra vocês, eu tô só me aquecendo, bem. Só me aquecendo, tropa. Já, já vocês vão ver o foco total do alfa aí, bem. E vai voltando aos poucos também, né, galera, pra não desanimar, né? Porque o Leste é assim, tropa. Se você anima muito, coloca muita expectativa, né, bem, você acaba se decepcionando, né, tropa? Porque o Leste é cada dia pior, né, bem. Mas, como falei pra vocês, então não vamos pôr a expectativa, galera. Vamos fazendo aos poucos, avisando vocês aos poucos, trazendo novidade aos poucos aí. Mas eu vou trazer todas as novidades pra vocês, tá bom? Então já se inscreve no canal, caso você não seja inscrito no canal, né, bem. Tô enrolando a língua ainda, tropa. Mas não é aguinha amarela, não, viu? Pode ser o E-Face, né, galera? Porque sexta-feira o trem pegou fogo. Meu amigo João Canabrava, chama o extintor, bem. Meu Deus, só tô aqui raidando e tem cara trocando PVP ali, tropa. Será que eles tão escutando o barulho da bomba? Bom, galera, faz o seguinte. Escutando o barulho da bomba ou não, eu vou continuar meu raid aqui, que se dane. Bom, infelizmente essa base não vai dar pra uipar, né, tropa? Por causa que tem quatro gabinetes aqui em volta. Eu não vou gastar mais quatro vezes três dinamite aí só pra poder uipar a base, né, tropa? Mas não vou mesmo. A não ser que tenha muito loot aqui que compense, né, galera? Mas se não compensar, deixa quieto esse negócio aí. Bom, vou gastar essa rocketzinha aqui. Eu acho que tem mais uma aqui ainda, galera. Bom, agora eu vou colocar logo essa IC4, mas acho que vai faltar uma bomba, olha. Mas eu uso essa munição antiveículo de IC4. Munição antiveículo de bazuca. É aí, ó. Essa munição antiveículo aqui, tropa, da bazuca, essa bala de bazuca, de antiveículo, ela é como se fosse uma bomba óleo, tá, galera? Ela não é uma bomba forte não pra você raidar, tá? Antigamente, eu dava pra você raidar ela como se fosse uma C4, galera. Como se fosse uma rocket normal, mas depois eles mexeram. Mas pode ver que ela dá muito pouco dano, tropa. Bem pouquinho mesmo. Ih, caramba. Eu jurava que ia ter combustível aqui, galera. Platinha infeliz. Que já tem, acho que não me engano, 10k de pó na base, tropa, que a outra conta tá fazendo. E aí eu já tô procurando combustível, né? Eu até tenho combustível lá, só que tem refinar ainda. Ah, não, galera. Não tem mais combustível pra refinar. O que aconteceu, galera? Eu fui lá na 3DZone pra refinar, coloquei o combustível pra refinar e fui lá triturar umas peças. Quando eu voltei, adivinha? Um platina pelado safado tinha roubado meu combustível, galera. Sim! Fui tapeado, bem. Fui roubado por um platinóvis com um peladinho safado. E aí não tinha como matar ele, né, galera? Porque ele ficava lá dentro. E aí dentro da 3DZone você não consegue matar ninguém, né? Bom, tem outros servidores também, galera, que eu quero começar a jogar, né? Tem muita gente nova no jogo, tropa. Ele não consegue jogar servidor Blood, servidor FURIA, por exemplo, aí. Só consegue jogar aquele servidor com rádio de captura, guardião, esses servidores assim, né, tropa. Então eu vou começar a jogar alguns servidores desse aí também, um ou outro. Vou jogar até o final também pra poder mostrar pra vocês platina novo aí, né, tropa. E outra coisa também, galera, pra você que já joga muito tempo no jogo, que encontrou um platina novata ali, tropa, perguntando o que é isso aqui, pra quem que serve tal coisa, como que faz tal coisa, que hora que abre o servidor, galera, responde com o maior carinho, tá bom? A gente tá aumentando o público aí, né, tropa. Tem muitos clãs antigos aí que tão voltando à tona, tropa. Tão voltando a ativar os clãs aí, recrutando. Então, é como eu falei pra você, que você assiste o vídeo aí, bem, dá vontade de jogar, né, tropa. Então, conforme você vai focando no jogo, tropa, então automaticamente, né, você faz com que as pessoas dê vontade, né, tropa, de retornar ao jogo, voltar ao jogo aí de novo, fazer aqueles PVP insano, né, tropa. Então, tem muito clã já voltando aí também. E vai ser bem legal, galera. O jogo, eu acredito que o jogo vai voltar a crescer do jeito que tava, né. Mas, vamos lá, tropa. Vamos focar até onde der, tropa. Depois que não der mais, a gente cria outro rumo, né. Mas, enquanto isso, vamos dar foco total, tropa. 100% foco, bem. E desistir jamais, tropa. Olhar pra trás nem pra pegar impulso, bem. Rumo em frente, porque pra trás é contramão, pra Tinozik. Bom, eu vou levar esse loot aqui, galera. Como eu falei pra vocês, não dá pra ir pra base, infelizmente. Tem um outro loot ali, galera. Eu já até descobri onde que tá o gabinete da base. Só conferir um negócio aqui. É, mas realmente tem... Não tem quatro gabinete em volta, não, galera. Tem três só. Mas, mesmo assim, né, tropa, não compensa, não. Vamos levar esse loot aqui. Depois a gente volta, dá mais uma olhadinha. Mas, acho que não vai dar pra ir dar isso aqui, mas não, galera. Bom, tropa, eu voltei aqui pra ver o negócio do gabinete. Como eu falei pra vocês, galera, adivinha. Cadê, cadê, cadê? É, que a questão, galera, em volta, onde tá os outros três gabinete, é parede dupla, tá? Ah, bamba. Então, tropa, pode ser que eu consiga colocar o gabinete no meio aqui, tá? Pode ser que, como tem três gabinetes ou quatro, pode ser que ele não consiga puxar pro centro da base. Porque ele tá muito longe. Será que tá bugado, tropa? Ai, caramba. Bom, vou reiniciar aqui rapidinho, galera. Já vou voltar. Caraca, tropa. Oxe, não tá aqui o gabinete, tropa. Bom, é, vou reiniciar. Ah, não tá aqui mesmo, não, ó. Só se o cara colocou uma parede proposta ali, né? Tirou a porta e colocou a parede, porque a vez que todo servidor, alguma coisa assim, que não tinha lute aqui, não, tropa. Ah, aqui, galera. Olha o gabinete aqui, ó. Platina infeliz. O gabinete tá bem aqui, galera. Aí, ó. Pode ver que aqui tem uma parede só. Aqui não é parede dupla, ó. Por isso que só tem três gabinetes e não tem quatro. Na verdade, tem quatro, né? Mas eu tô falando quatro nos cantos da base, né, tropa? É, galera, já era. Não dá pra arredar essa base aqui, não. Quer dizer, dá pra arredar, mano. Dá pra waipar, né? Até dá, mas eu não vou gastar luxo com a bomba que com a base que já não tem luxo, né, tropa? Vambora aqui, bem. Vamos acelerar daqui. Ó, acabei encontrando outra base aqui, na verdade, que é um jarvan, né? De algum clan que tá rushando aí no servidor. Deve ter entrado meio por agora, porque esse jarvan, por exemplo, não tava aqui, não, tropa. Ou os caras fizeram, né? Já tinha a base e fizeram o jarvan aqui só pra poder pegar a luz da... Caso o drop da medalha caia pra cá, né, galera? Já tem jarvan aqui pra segurar, né? Tem muito clan que faz isso, galera. E é uma estratégia boa, tá? Galera que joga em clan aí, tropa, ó, uma estratégia boa. Se você chegar e fazer o jarvan, cada um das pessoas do clã aí, quatro pessoas, né, tropa? Um faz um jarvan em frente ao aeroporto, e geralmente torre, tá, Platinola? Faz torre. Um faz torre em volta, em frente ao aeroporto, o outro faz torre em frente à bio, o outro faz uma torre em frente à nuclear. Então, na hora que caiu o drop da medalha... Ah, bamba! Na hora que caiu o drop da medalha, a galera já tem o jarvan lá, né, galera? Então não precisa ficar preocupando em chegar lá na medalha, fazer um jarvan, isso e aquilo, enfim. Colocar a cama. Então caiu a medalha, os caras estão tudo preparados já, né, tropa? Ah, bamba! Caraca, mãe, que é isso, tropa? Pronto, foi-se. Aí, agora quebrou, né, Platinola safado. Ih, aqui não deixou a parede virada, ó? É, eu acho que é isso mesmo, galera, jarvan de PVP. Eu acho que não vai ter loot aqui não, o cara fez mesmo só pra guardar a loot da sala de cartão, tropa. Pode ser ainda que tenha algum loot ou outro aqui. Mas eu acredito que não, tropa. Muito difícil. Então eu vou quebrar esse rastreador aqui, quebrar a porta e o rastreador junto, né? Ah, ela ficou online! Acelera, acelera, acelera! Boa, Platinola, muito obrigado por ter deixado a porta aberta! Platinola! Não deixa a porta aberta, Siriguelo! Boa! Ai, caramba, agora cadê o gabinete, tropa? Ó, um ano pra fabricar um gabinete. Quando você precisa, tropa, aí não fabrica nunca. Ainda bem que eu não gastei bomba, que não tem loot aqui não, ó. Platinola, tem liberado aqui, me carregou a bala. Não, não tinha cinco balas ainda. Ai, caramba, olha onde eu fui nascer, tropa. Meu Deus do céu, vou dar liberação de novo, vamos ver. Ah, mas tá bom, tropa. Pelo menos já sai, já sei que não tem loot lá, né? E é isso, galera, o vídeo continua amanhã, valeu!